Pra falar de estilo e elegância, é claro que a gente fala de Valentina Calçadas, né Wilma? Isso mesmo, e hoje a gente vai fazer mais do que falar, a gente vai mostrar. Então, confere aí. Vamos lá. Você gostou? Eu adorei. E essa foi só uma amostra de tudo que tem aqui na loja, né Wilma? Exatamente. Então, como só falta você, o nosso endereço é Avenida Dr. Renato Andrade Maia, 516, telefone 24524259. Só falta você. Vem!